E aí galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal GLCast, hoje estamos aqui com uma dinâmica diferente, o Gabriel vai falar aí pra vocês. Salve rapaziada, quem tá falando é o Gabriel. No vídeo de hoje a gente vai fazer, na verdade, um especial de Halloween para as crianças, um especial para os adultos, vamos dizer assim. Tá nos vídeos de Outlast, que tá aqui no canal também, um especial de Halloween. Mas nesse dia das bruxas, a gente queria fazer algo diferente, a gente pensou em mostrar os personagens mais macabros do LEGO Marvel, mas a gente pensou, cara, a gente só faz vídeo mostrando o personagem de LEGO Marvel. Então, vamos para o LEGO Marvel, mas vamos fazer diferente. O negócio é o seguinte, cada um vai construir o seu personagem, ou seja, primeiro vocês vão ver o Luca construindo o personagem dele, e depois eu vou construir o meu personagem. E aí, vocês deixem nos comentários qual vocês preferiram, e aí no fim, cada um vai mostrar o seu personagem para o outro. Então, rapaziada, depois de um tempinho aqui, mais ou menos uns 20 minutos, meia hora, o Luca já terminou nossos personagens. O Luca, como foi o primeiro a fazer, ele vai apresentar primeiro, então, pegue o controle para você aí. E ele? Bom, bora lá então, vamos lá. O meu é o Pessoa 1, o do Gabriel acho que é o Pessoa 2, que não dá para renomear. Bom, mentira, mentira. O nome dele é o Cebolão. O Cebolão, ele vivia numa terra chamada Cebolovski. Aí, o pai dele era um mestre lá, e ele fez um cajado mágico. Aí, o Cebolão aqui recebeu o cajado do pai dele, e virou o Cebola Mestre. E essa é a história dele, cara. Só que quando ele chegou aqui na terra, todo mundo achava que ele era um monstro, porque ele era verde. Os maiores feitos do Cebola Mestre. Então, teve uma vez que o Galactus foi, ele sem querer bater o ombro, assim, sabe, em Plutão. Aí, Plutão estava vindo em direção à terra, e ele empurrou o Plutão de volta com o cajado. Mas ele teve dificuldades? Não. Ah, interessante. Estou dando risada. Por que vocês não vão agritar? Galera, essa é a maior prova de que a gente realmente não faz esse canal... É, tipo, vamos dizer assim, faz esse canal como se fosse um trabalho, e a gente é realmente amigo. Porque deixa eu mostrar o meu personagem aí. Hum, bora lá. Prova de que a gente vive junto. Porque olha isso aqui. Eita. Olha o Cebola Mestre, estava bravo. Está com medo agora. Olha isso aqui, galera. Ah, não. Vamos lá. O meu personagem se chama Curupira. Ele é do folclore brasileiro. E o maior feito dele foi ter enfrentado o Saci e a Mola Sem Cabeça, enquanto o mato pegava fogo. Ou seja, ele é tipo uma era verenosa, né? Quando a mãe natureza sofre, ele sofre junto. Ele tem a super velocidade que ele adquiriu com anos de experiência e amizade com os guepardos da Amazônia. Ele tem um salto muito alto. Aqui, ó. Ele tem um salto muito alto, que não dá pra ver agora. Aê. Ele bate na velocidade da luz, como eu disse. E ele fica invisível, né, cara? Porque, vamos ser bem sinceros, um homem que vive na floresta, Se alguém tentar invadir, ele precisa se camuflar, né? Mas qual o maior feito dele? Ganhar uma luta contra o Saci e a Mola Sem Cabeça, enquanto a Amazônia pegava fogo. Ah, achei que ia só fazer um aquecimento pra ele. Não, não, não. É porque, como eu disse, ele é igual a Auretris. Ele é igual a Era Venenosa, né? Quando o mato pega fogo, ele sente também, né? Ah, sim. Então, acho que é isso, né? Põe aí o Floreco Aranha como Cebola Mestre. Agora aqui. Ah, não. Não, não. Ah, não. A gente... Não, mas a gente é quase igual, cara. Vamos ver. Ó. Tá queimando minha bunda. Então é isso, galera. Isso é a maior prova, isso que a gente é amigo. Não tem como julgar, velho. A gente não viu um construindo o personagem do outro. Foi totalmente separado. Cada um ficou fora enquanto o outro construía. E, cara, isso é incrível, mano. É igualzinho quase, velho. E é isso, mano. Eu vou deixar o look finalizar. Aqui está o meu... O meu curupira. E aí eu vou deixar o look finalizar. Até a próxima, rapaziada. Falou. Até mais. Obrigado a você aí que assistiu até aí. Um feliz Halloween pra vocês. Veja os últimos vídeos aí do canal que está rolando conteúdo maneiro. Um abraço e fui.